A gente entende a ansiedade mais do que ninguém. É essa ansiedade que nos levou a criar 100 lojas em 47 municípios de Santa Catarina para atender nossa gente. E a ansiedade de entregar os produtos tão queridos ainda mais rápido. O Queresch acaba de inaugurar o novo centro de distribuição. Um empreendimento de 25 mil metros quadrados de área construída. E foram investidos mais de 35 milhões. Centenas de pessoas trabalharam durante um ano para construir o centro de distribuição, o CAD, que entrega verdadeiros sonhos. É mais agilidade, inteligência e tecnologia para deixar mais e mais a nossa gente feliz. É a história e a experiência evoluindo sempre. São mais de 50 caminhões, que são dirigidos por motoristas experientes e entregadores atenciosos, que percorrem todas as cidades onde há uma loja Queresch. Nenhum lugar passa desapercebido. O Queresch entrega em toda a costa leste de Santa Catarina, de Sombrio no sul até Garuva no norte do estado. CAD, novo centro de distribuição do Queresch. Uma nova atitude, respeito, confiabilidade e inteligência. Porque mais do que os produtos que nossa gente confia, entregamos emoções. do Queresch. Música 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 Música